Olá, eu sou Eliane Maio, sou Maringaense, eu adoro contar essa parte, nasci em Maringá, nossa cidade tem 73 anos, eu tenho 59 anos, então eu adoro contar que quando eu nasci em Maringá tinha 14 anos de idade. Essa parte eu acho muito engraçada porque Maringá estava no auge da Menarca, então, estava menstruando, eu brinco. Significa dizer que eu conheço bastante da nossa história. Então Maringá é uma cidade jovial ainda e nessa cidade eu fiz toda a minha história de vida. Meu pai e minha mãe casaram aqui e Maringá viveu 7, 8 anos de idade ainda e quando eles vieram com poucos estudos, são pessoas que não tinham estudos na época, né? Meu pai veio de um sítio, não tinha puto estudar, minha mãe filha de italianos, primeira filha, era só pronta para casar naquela época e aí eles deixaram para a gente o que a gente teria que ter de melhor, o que era o estudo, o que a gente achou isso muito bom. Qual foi o estudo que eles oportunizaram para a gente? Em Maringá tinham duas escolas particulares, o Colégio Santa Cruz, o Colégio de Freiras Espanholas, lá na Praça da Maringá Velha e o Colégio Santo Inácio, na Vila Operária, o Colégio de Freiras Alemães. Eles escolheram o Colégio das Freiras Alemães, o Colégio Santo Inácio. Então eu estudei do pré-3 ao terceirão nessa mesma escola. Ao ficar nessa escola rígida, época de ditadura, né? Uma escola muito rígida, eu não percebia as questões de gênero que me diferenciavam. Mas gostava muito de estudar por lá, grupo de amigos e amigas. E no ensino médio, a gente era obrigada a escolher um curso técnico. Tinha quatro cursos. O curso que eu escolhi foi análises clínicas. Porque eu achava mais simpático, achava que faria vestibular de bioquímica, na UEM. E terminei o curso, então, em 1978, meu ensino médio. Fui fazer o vestibular para a farmácia bioquímica. Fui aprovado. Qual a minha grande alegria? Porque era o curso mais concorrido na UEM. E aí, ao fazer a minha matrícula, greve na UEM. Então eu fiquei sem estudar. Minha irmã mais velha fazia psicologia em São Paulo. Eu achava o máximo, os materiais da minha irmã. Eu achava aquilo a coisa mais linda. E pensava, será que farei psicologia ou eu fico com o Maringá? E eis que nesse período de final de 1978 para início de 1979, abriram o curso de psicologia na UEM, o primeiro vestibular. Eu pensei, eu farei o curso. Caso eu passe, eu decido. E eu passei também no primeiro vestibular de psicologia da UEM, o Maringá. E foi chegando a época da matrícula que eu tinha que escolher entre bioquímica ou psicologia. Acho que o coração falou mais do que falou a razão. Porque não tinha, tinham duas psicólogas clínicas em Maringá, mais nada. E eu acabei então indo para psicologia. Entramos na metade do ano de 1979, segundo semestre, era semestral antes. Entramos em 40 pessoas, um menino, 39 mulheres, questões de gênero já. Então eu acabei fazendo o nosso curso, que eram 5 anos, 5 anos e meio, porque eu vivi 8 greves dentro da UEM. Nós 7 nos formamos, porque nunca reprovamos, nunca tivemos dificuldade em seguir com o curso. Porém, na colação de grau fomos em 18, pelas greves que vivemos, né? Até o quarto ano, a gente tirava dois títulos de psicologia. Licenciatura e bacharelado. Hoje só bacharelado. Eu não queria o título de bacharel em psicologia, porque a gente faz pouca coisa com esse título. Eu queria o título de formação de psicóloga. E aí, greve de novo. Nós 7 não tínhamos estágios na UEM. Foi procurar um emprego pertinho da minha casa. Qual emprego eu consegui? Numa escola particular, como estagiária em psicologia escolar. A minha alegria era muito grande, mas eu nem imaginava que uma psicóloga escolar fizesse, porque eu não tinha tido o estágio, eu não tinha tido ainda nada que me orientasse. Fui à UEM, pedi para ser estagiária, aceitar o estágio, mas estava em greve. Uma linda pedagoga, a coordenadora que estava lá, falou, olha, infelizmente, quando voltarmos, seu estágio teria que ser uma escola pública, e lá é privada. Você pode fazer, mas vai ter que achar outro supervisor. Não tinha ninguém, Marina. Eu estava indo embora, uma linda professora, para mim ela é linda até hoje. Ela me chamou e disse, pode aceitar o estágio. Falei, não pode, professor. Eu não terei condições de ter supervisora. Ela falou, eu te darei supervisão e será de graça. Eu, por qual motivo? Porque você, seus olhos estão brilhando, e você será a primeira psicóloga escolar de Marina Irá. E eu achei isso o máximo. Hoje eu penso que eu virei museu, porque as meninas vêm me entrevistar, fazem psicologia. Você é a primeira psicóloga, isso há 37 anos já. Mas eu acho a história muito linda. Eu comecei o estágio. Eu não sabia fazer nada na área da psicologia escolar. Eu nem conheci o ambiente escolar. Eu não tinha experiência. Eu não fiz magistério, né? Mas as pedagogas me ajudavam. A equipe era muito legal. Eu já fazia uma primeira especialização. Porque eu fiz cinco especializações, e essa foi uma. Já fazia psicodrama, que é uma abordagem que a psicologia pode se utilizar. E uma pedagoga teve uma ideia feliz, depois eu vi que era infeliz, que eu fazia grupos psicodramáticos de meninos que faziam bagunça. Só moleques, como se as meninas não fizessem. Questões de gênero também. E eu adorei montar os grupos. Por quê? Primeiro que eu adoro uma bagunça, né? Acho que a bagunça tem muito a nos ensinar. E os meninos me ensinavam que eles eram indisciplinados pela forma que eles eram criados, como machinhos, machistas, etc. E eu fui começando a compreender em um mês, dois meses, essa dinâmica. Mas uma professora me chama na sala dos professores, pede para o menininho de oito anos da sala dela, segundo aninho, para que ele participasse do grupo. Mas, professor, o que ele faz? Ele não fazia bagunça? Ele era extremamente tímido, como ela, professora. Ela pôs a mão na boca e disse é que ele não tira a mão daquele lugar. Claro que eu entendi o lugar. Eu entendi que era o pênis, mas ela não conseguia falar. Muito menos eu. Isso há 37 anos. Fui observá-lo, fiquei uma hora a aula na sala, porque eles sabiam o que eu fazia, eles gostavam, as crianças, porque eu ajudava, né? Fiquei uma hora a aula observando o menino de carteira em carteira, a perna dele. Uma hora a aula no menino de oito anos ficou se masturbando exageradamente. Aquilo me assustou demais. Não era uma ocasional, põe mão, tira mão. Era exagero. Eu fui para a minha sala pedindo para a professora nunca mais olhar para mim, esquecer que eu existia. A hora marcada de supervisão, a professora foi lá. Eis que ela chegou, ela disse assim, e daí, o que você vai fazer? Falei, eu nada. Falei, você é psicólogo, eu só sou estagiário. Está na minha testa, eu só estou te atrapalhando, eu não sei fazer nada. Falei, professora, eu estou me sentindo incompetente e ignorante por três motivos. Eu nunca tive educação sexual do meu pai e da minha mãe olhando nos meus olhos. Eu não sei vocês que estiverem. Eu não tive. Aliás, imagina, menina branca, de quase 60 anos, pensa lá atrás como é que é aprender sobre sexo. Não tinha nem como. Segundo, professora, eu nunca estudei no curso de psicologia da UEM, primeiro atua na pessoa, como fazer o menino parar de se masturbar. Nem hoje em dia isso é ensinado ainda. Terceiro, professora, eu não tenho filho ou filha, mas eu ajudo, pode deixar. Conversei com a supervisora, tínhamos que chamar a mãe, amanhã não sabíamos o que fazer. Veio a mãe, muito quieta, calada, só o pai era viajante, representante comercial, numa quinta de manhã. e eu não conseguia dizer para ela que o menino não tirava a mão do peixe. No final do papo, morrendo, envergonhadíssimo, eu disse, mãe, aquele não tira a mão do pipi. Ela ficou muito assustada e disse que em casa também, que ela estava batendo. E na hora de dar tchau, eu pedi para dar banho no menino, porque eu pensei, banho, nudez, quem sabe dialogam, né? Eis que essa mãe foi embora e marcou outro horário na sexta de manhã com o marido. Sexta de manhã, sete e meia da manhã, ela estava na porta. Em prantos, eu tive que atendê-la de emergência e ela disse, Eliane, eu fui dar banho nele. Ele fez escândalo, mas na hora que eu puxei o choque e a pequinha, a cuequinha dele estava toda suja de sangue, porque o meu pai, que eu dei o nome para o meu filho, o neto, que mora na casa da frente, está tentando estupronar o meu filho. Eu confesso que eu nunca tinha escutado isso há 37 anos, que um avô estuprasse o neto. Um avô que cuidava do neto todas as tardes para não trabalhar. Ela pediu para mim, você conta para o meu marido? Eu disse, eu conto e vou denunciar o seu pai na vara da família e te aconselho tutelar. Ela foi embora e eu fiquei muito mal. Às nove da manhã, essa mãe me liga e diz assim, não precisa mais. Mas por quê? Meu marido chegou antes, descobriu, tentou matar meu pai que fugiu e nós estamos indo embora da cidade de Maringá. Então eu prometi naquele dia que eu ia estudar sexualidade. Não sei como, onde, ninguém ensinava. Então eu me formei em 1984, fiz mais quatro especializações, cinco, fiz mestrado em psicologia, doutorado em educação escolar, dois pós-doutorados, um na Espanha, um aqui no Brasil e acho que não sei muita coisa não. Então por que eu estudo tanto as temáticas de gênero e sexualidade? Por cinco razões que eu espero que vocês pensem sobre elas. A primeira, a minha quinta especialização eu sou sexóloga, terapeuta sexual. Então eu digo que todo mundo tem direito a prazer sexual. O que é prazer sexual, não sei o que é. Não sei. O maior órgão sexual que a gente tem é a pele, mas o principal é o cérebro. Se aqui não tiver legal, daqui pra baixo nada funciona. Então que todo mundo tenha direito a prazer sexual com próprias escolhas, sem sofrer nenhum tipo de violência. Segundo o que eu mais luto, contra qualquer tipo de violência sexual, contra crianças e exploração sexual e adolescentes. Eu conheço muitas histórias de violência sexual. Minhas filhas pedem pra eu escrever um livro. Eu tenho muitos. E eu digo que eu não posso porque é antiético. e faria as pessoas sofrerem muito. Então, a criança bem educada sexualmente, ela vai saber se proteger contra quaisquer tipos de violência. Terceiro ponto, eu luto pela diversidade sexual. Foi madrinha em 2014 em Maringada a parada LGBT. Pensa na alegria de poder estar junto às pessoas que gostam de gente. Subi no trio elétrico, estava me sentindo a Zé de Sangalo, como eu digo, né? voz de Ivete, beleza, dinheiro da Ivete. E eu falei um monte em cima do caminhão, né, do trio. Eu falei, gente, eu sou hétero. Mesmo a mulher que gosta de homens sou eu. O marido estava lá. E falei um monte sobre a alegria da diversidade sexual. Porque gostar de gente não tem explicação. Ser hétero, homo, bi, assexual, é gostar ou ter o respeito pelos gostos. Então eu luto pela diversidade sexual. Outro ponto, feminismos. Eu estudo muito feminismo. Tenho estudado bastante feminismo negro. Mas, mas, para eu compreender, eu não sou uma pessoa negra, para eu acolher o que negritude nunca foi acolhida. E a quinta razão, quaisquer tipos de violência de gênero. Então, para que a gente precisa trabalhar tanto as questões de gênero e sexualidade? No sentido de que ser uma pessoa é uma constituição cultural. Ela é econômica. É uma construção política. Ela não é o sexo biológico que diz que uma genitália pênis será um macho. Uma genitália vulva será uma fênia. Não. Isso não deveria ter diferença nenhuma. Gênero é uma constituição cultural que no útero, quando se sabe que é uma menina, se diz pronto, vai ser uma princesa. E sabe que é um menino que diz pronto, será um príncipe. E aí já vem as formatações culturais, quando a gente põe um enxoval rosa na menina, não tem explicação científica. Quando põe um enxoval azul no menino que não tem explicação científica. E aí, que brinquedos ganham? Veja, sempre digo assim, para quem tem condição no hospital já vai ganhar assim, a menina um brinquinho, um dia de vida. Qual a explicação para colocar um brinco numa menina? A gente nem escolhe se quer ter furo ou não na orelha. E os brinquedos? Panelinha, vassourinha, tanquinho, cozinha da barra, carrinho de bebê, bonequinha, tudo para o espaço privado. Ao contrário, o menino ganhará macacão rosa, pão, bolsirinha de ouro, ou jazinha, anelzinho nunca, brinco na orelha. Ele escolhe quando ele quer usar, quando ele quer furar, ele é dono do próprio couro. O que o povo flou na cabeça nem para tirar foto, eu vejo, né? Que brinquedos ele ganhará? Espada, carrinho, tudo para fora. Espaço público e a gente para o espaço privado. E assim se perpetua a educação mais sexista. Nós, para o espaço privado, o homem para o espaço público. E a educação sexista é que está nos matando. Veja, a violência contra a mulher, no Brasil temos duas leis, lei Maria da Penha e a do feminicídio, para nos protegermos por sermos mulheres, por educação machista. Se a gente educar uma criança na questão de gênero, desde a escola, da educação infantil, essa criança vai ser empoderada. Não vai criar uma criança machista, homem ou mulher, porque não é só o homem que é machista. Então, a gente precisa fazer uma diferença. Repentem, quantas atitudes sexistas vocês já reproduziram na vida? Quantas atitudes machistas vocês já viveram na história de vida? Eu acho que a gente precisa mudar esse mundo. Eu vou finalizando com uma frase, que é minha, que tem que patentear. Uma vez, numa palestra, um homem, um professor, um diretor de escola, ele disse assim, professora, a senhora está errada em tudo. Eu falei, não, senhor, eu adoro gente que gosta de gente. Ponto final. Como ele ficou muito irado, eu falei, senhor, eu adoro gente que gosta de gente vírgula, não importa o buraco, quem come quer. Se importava em falar comigo que eu sou psicóloga velha. Então, ele me aplaudiu muito e eu espero que vocês entrem para o nosso time. Adoro gente que gosta de gente. O mundo anda precisando disso. Muito obrigada.